Fala aí moçada, tudo bem? Professor Laurence na área, tudo bem com vocês moçada, tudo joia? Gente, o seguinte, então, esse próximo módulo que vamos trabalhar na aula de hoje, ele fala sobre a questão das esferas. Então, nós estamos ainda no tema de geometria espacial, já vimos a parte lá de cone, cilindro, pirâmide, né? Então, para fazer o desfecho dessa parte, então, de geometria espacial, vamos trabalhar, então, com a esfera, tá? Então, para o tema de hoje, nós iremos, então, reconhecer alguns elementos básicos da esfera, tá? Para que nos próximos encontros nós tenhamos, por exemplo, já ferramentas, bastante conteúdo para que a gente consiga resolver exercício de área, né? Na questão, por exemplo, de volume, de calota, de fuso, enfim, né? De vários conceitos que você pode extrair da onde? Dessa esfera, tá? Então, a esfera, na verdade, é essa figurinha aqui, né? Então, você tem uma esfera. Então, no teu dia a dia, pessoal, diversas situações você consegue fazer a relação com a esfera. Por exemplo, bola de tênis, né? A bolinha de bilhar, a ervilha, se você pensar de uma forma geral, né? Bola de futebol, são esferas, né? São esferas. São esses sólidos, né? Que são construídos, então, para você ter no dia a dia essa esfera, né? Esse lugar geométrico aí também, a geometria espacial, tá? Então, quais são os elementos principais, pessoal, dessa esfera, tá? Então, vou desenhar para vocês aqui. Nós temos, então, para a nossa aula de hoje o tema chamado, então, de início, uma introdução ao tema de esfera, tá? Então, por exemplo, na questão da esfera, gente, o que acontece aqui, ó? Eu vou desenhar para vocês, tá? Não é um círculo, não é uma circunferência, é uma esfera. E para a gente diferenciar, tá? Em problemas, em resolução, eu gosto muito de, para diferenciar, porque como não tem uma figura 3D, não tem um quadro 3D, você, então, vai fazer o seguinte, ó. Ou você faz, por exemplo, algo de acordo, por exemplo, com a figura que está lá, indicando que há esse raio maior, esse círculo maior no meio, né? Ou senão, você pode fazer assim, ó, algumas resoluções, algumas questões, eles colocam para indicar que há essa superfície, tá ok? Bom, mas agora, quais são os elementos principais da esfera? Ou melhor, qual é o elemento principal da esfera, gente? É só um, tá? É só um elemento. Cara, esse elemento aqui, ó, ele vem do centro e vai até a superfície da esfera. Aqui você tem, por exemplo, o chamado raio, tá? Então, esse é o principal elemento. Da mesma forma, quando você trabalhava lá em geometria plana, como, por exemplo, o círculo e circunferência que tinha o raio, tá? A esfera é basicamente isso, porém, em imagens com 3 dimensões, né? Então, o elemento principal, gente, que você vai sempre ter relação para que você tenha informação da esfera, tá aqui, ó. É o R, que é o raio, tá? É o raio, tudo bem? Então, esse é o principal elemento da esfera, que é o raio. E esse raio, ele fica, então, ele sai do centro, né? Então, ele sai do centro e vai, por exemplo, até a superfície. Esse raio é constante, né? Essa medida é sempre igual a um determinado valor, é constante. Então, por isso que faz com que ele fique aquela figura simétrica, bonitinha, que seria a chamada esfera, né? A chamada esfera. Beleza, legal. Agora, a partir daí, gente, nós podemos, então, já criar algumas situações, né? Algumas situações, por exemplo, de sessão. Então, observem, por exemplo, aqui na figura, nós temos, por exemplo, uma sessão. O que é uma sessão? Lembrando das aulas anteriores, a sessão, gente, são cortes, né? Então, você pode seccionar, né? Seccionar. Então, você pode cortar, fazer uma sessão, beleza? Nessa chamada esfera, né? Então, quando você faz uma sessão, vamos pensar o seguinte agora. Vamos desenhar, então, essa esfera com a sessão, para que nós tenhamos aqui algumas informações. Eu não digo, pessoal, fórmula, tá? Porque eu acho que na fórmula são relações que a gente já conhece, tá? Nós vamos, então, tirar algumas relações meio conhecidas, mas extraídas das figuras aqui da esfera. Então, vejamos aqui, ó. Você vai desenhar uma esfera, né? Aqui no centro, aqui, ó, no centro, eu vou chamar, então, isso aqui, ó, de círculo máximo. Círculo máximo, tá? Então, o que é o círculo máximo? É aquele círculo ali, gente, que passa bem pelo centro da esfera, né? Então, aqui é chamado de círculo máximo. Vou chamar, então, aqui, ó. Esse valor aqui, essa parte pontilhada bonitinha para vocês, é chamado, então, de círculo máximo, tá? É um círculo máximo. Porque, se você for pensar, pessoal, você tem vários tipos de círculo aqui, né? Um círculo aqui, outro círculo para cima, para cima. Então, se você for observar, aqui eu tenho um círculo máximo e tem diverso para cima. Esses diversos aqui são as seções, tá? Então, quando você passa, por exemplo, aqui um corte paralelo a esse círculo máximo aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Vamos passar um corte, uma seção. Esta seçãozinha aqui, gente, vai ficar paralela, tá? Por exemplo, aquele círculo máximo que eu desenhei para vocês. Seçãozinha, tá? Chama, então, de alfa, né? Aqui, ó. Alfa. Então, aqui seria um plano, uma seção. E o que acontece, pessoal? Quando você faz um corte, quando você faz uma seção, vai ser determinado aqui, então, por exemplo, um outro círculo, tá? Que não é um círculo máximo, é um círculo um pouco menor, né? O máximo é sempre maior. Então, se você pensar nesses vários círculos aqui, ó, passando uma seção, você tem também um outro círculo, que não é um círculo máximo, que eu vou chamar, então, isso aqui de seção, tá? Aqui, ó. Essa parte é uma seção. Corte, né? Seção, corte. Legal? Tudo bem? Bacana. Mas agora, o que eu quero extrair dessa aula de hoje, pessoal, para que, digamos que vire uma fórmula, né? Uma relação geral, né? Um padrão aí de resolução. Notem, quando você faz, por exemplo, um corte, né, uma seção, essa seção, ela vai estar distante do círculo central, vai ter uma distância, né? Vai ter uma distância. Então, por exemplo, vamos supor que essa distância, aqui você, então, tem um círculo, né? Um círculo que é uma seção, este círculo vai ter também aqui um centro, ele vai ter, por exemplo, um raio, tá? Porque é um círculo, então, todo círculo tem um raio. Então, vamos diferenciar isso aqui, ó. Você tem, então, um raio do círculo máximo, chamar, por exemplo, de Rzão, e aqui você tem, por exemplo, um raio desse círculo que eu vou chamar, por exemplo, de R menor, né? Um R menor, um R minúsculo. Bom, então, gente, há uma distância entre os cortes, tá? Então, a distância desse corte até, por exemplo, o círculo máximo, até, por exemplo, este centro da circunferência, vamos supor que seja, por exemplo, uma distância D, né? D de distância, chamar, então, de D de distância. Qual a relação que você pode extrair entre essa distância dos cortes, né? A distância do corte com o centro, raiozão e raiozinho, há uma relação. Você pode fazer uma relação com esses elementos. Então, observem agora na figura o seguinte, ó. Se você, por exemplo, Laurence, agora, traçar aqui um triângulo retângulo. Qual o triângulo retângulo, Laurence? Não estou enxergando ainda aqui, ó. Você pode traçar um triângulo retângulo mais ou menos assim, ó. Agora dá pra ver? Agora ficou claro? Cara, nesse triângulo retângulo, observem quais são as medidas que nós temos aqui. Raiozinho, que é o raio daquele círculo do corte, né? Esse D é a distância do corte da seção até o centro, né? E essa medida, observem, pessoal, essa medida aqui, ó. Se você continuar observando, esta medida é o raio. Raio de quem? Da esfera grandona, né? É o raio que vem do círculo máximo. Então, aqui você chama, então, de raiozão. E observem, então, o que apareceu aqui. Apareceu, na verdade, vamos, então, fazendo aqui um zoom pra você observar a figura. Apareceu, então, uma figura mais ou menos assim, ó. A figura é um triângulo do tipo retângulo, né? Nesse triângulo retângulo, cadê o ângulo reto? Tá aqui, ó, 90 graus, né? Aqui tá 90 graus, que é um corte que ele fica paralelo ao círculo máximo, então, perpendicular a essa medida. Faz sentido? Tudo bem? Bom, raiozão está aqui, raiozinho, e aqui, por exemplo, a distância entre o corte e o centro. Então, num triângulo retângulo, gente, nada mais legal do que você aplicar o quê? Um teorema de Pitágoras, né? Um teorema de Pitágoras. Então, você vai ter assim, ó. R elevado ao quadrado vai ser equivalente ao valor, então, de D elevado ao quadrado mais o Rzinho ao quadrado. Então, gente, sempre que você tiver esse corte, esta seção, que ela vai passar, por exemplo, paralela àquele círculo máximo, gente, você pode extrair essa informação, né? Então, a partir disso aqui, você pode, se tem, por exemplo, o raiozão, o raiozinho, encontrar a distância, né? Se você tem, por exemplo, a distância com o raiozinho, você encontra o raiozão. Então, as relações que você vai extraindo, que não são fórmulas que, a partir de hoje, descobrimos, não. É só você verificar que há um formato de um triângulo retângulo. E a partir de lá, o que acontece, você pode fazer o quê? A aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Foi o que eu fiz aqui pra vocês. Entendido? Tudo bem? Beleza? Vamos em diante? Então, veja que, como a esfera é um sólido, né? Ele é um sólido em três dimensões, como é que você poderia criar, né, gente, uma esfera? Bom, pra você criar uma esfera, pensando, por exemplo, a partir de uma geometria plana, você poderia pegar, então, um semicírculo. O que é um semicírculo? É um círculo pela metade, né? Então, e além de semicírculo, gente, você pega um palito, que eu chamo de eixo. Eu chamo de eixo. Então, com um semicírculo, por exemplo, um semicírculo colado num palito, né? E esse palito seja, por exemplo, o eixo, e você rotaciona. Quando você começa a rotacionar, o que acontece? Vai surgir, por exemplo, a esfera, tá? Então, pra que você crie, através de uma rotação, uma esfera, basta você, então, pegar o semicírculo e rotacionar, pessoal, em torno de um eixo. Quando você faz a rotação, aqui você vai ter, por exemplo, o raio, e essa medida toda é o valor do diâmetro, tá? Então, são algumas ideias que, gente, não tem nada demais, né? São informações que, visualmente, você acaba meio que tendo uma noção. Porque em geometria, a vantagem é isso, né? É que você tem uma figura e, a partir dela, você já tenha diversas informações aí, sem que tenha que provar as situações, tá? Bom, vamos lá, então, ao trabalho, vamos à luta trabalhando aí. Uma superfície esférica de raio 13 centímetros, então, veja, ele falou em superfície esférica. Superfície esférica é uma esfera, tá? Ó, superfície esférica, então, uma esfera, tá? Então, numa linguagem bonita, uma superfície esférica de raio 13 centímetros, ela é cortada por um plano situado a uma distância de 12 centímetros do centro da superfície esférica. Determine, no caso, vai ser determinada uma circunferência, né? Então, que é um corte, uma circunferência, que é uma sessão. A pergunta aí, determine qual que é o raio da circunferência, tá? Então, agora, segundo a questão, vamos, então, agora, explorar as informações através de uma figurinha, que é muito bacana pra vocês, né? Sempre recomendado você fazer uma figura. Então, nós temos, por exemplo, segundo a questão, uma superfície esférica, vulgo esfera, né? Uma esfera. Beleza. Quais são as informações? Uma superfície esférica, ela tem raio equivalente a 13 centímetros. Ela tem raio equivalente a 13 centímetros. Ela é cortada por um plano que está situado a 12 centímetros do centro, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter o centro da tua esfera. Haverá um corte, haverá uma sessão. Esta sessão, segundo a questão, vai ter uma distância, né? Uma distância, por exemplo, lá do centro da circunferência. Então, por exemplo, aqui é uma sessão. Esta sessão, ela vai ter, por exemplo, uma distância, essa distância até o centro, por exemplo, da esfera, segundo o exercício, olha só, lendo comigo ali, então, uma distância de 12 centímetros do centro, então, da superfície esférica. Então, aqui você tem essa distância do corte 12 centímetros, né? Notem que essa esfera, essa superfície esférica, segundo a questão, ela tem um raio equivalente a 13. Então, o raio, cadê o raio? Tá aqui, ó. Aqui você vai ter, então, o raio da tua esfera, que é o valor, então, de 13 centímetros. Então, segunda pergunta, ele falou o seguinte, então, determinando uma circunferência, qual circunferência? Tá aqui, ó, que é uma circunferência que não é a máxima, né? Bom, então, determinei a circunferência, a pergunta é, qual que é o raio desta circunferência? Então, pergunta, quanto é que vale esta medida aqui, ó. Chamar, por exemplo, de R minúsculo, lembra disso? Então, nada mais é do que uma aplicação, pessoal, aqui de teorema de Pitágoras, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, nós teremos o seguinte, hipotenusa elevada ao quadrado, valor, então, de 13 ao quadrado, vai ser equivalente a 12 ao quadrado, mais o valor, então, de R ao quadrado. Então, por essa relação, por essa equação, pelo teorema de Pitágoras, nós encontraremos o valor desse R, que é o raio desse círculo formado pela seção, né? Pelo corte. Bom, 13 ao quadrado, 169, vai ser equivalente a 144, que é o 12 ao quadrado, mais o valor, então, do R ao quadrado. Então, agora nós temos aqui, ó, 169 menos 144, que vai ser equivalente a R ao quadrado, né? Então, nessa diferença aí, 169 menos 144 vai ser equivalente a 25, ó. Então, R quadrado vai ser equivalente a 25, se de um lado está o quadrado, vira a raiz quadrada, então, R vai ser igual a raiz quadrada do valor de 25, logo, esse R vai ser equivalente ao número 5, né? Mantendo essa mesma estrutura de unidade, o raio desse círculo, que não é o máximo, dessa seção, é equivalente, então, ao valor de 5 centímetros, tá certo? Então, o teorema de Pitágoras nada mais é do que, então, uma aplicaçãozinha bem básica que você utilizava já no ensino fundamental. Só que, claro, agora, um conceito aqui de esfera, aqui pra você entender o valor, então, desse raio menor, tá bom? Então, gente, é isso. Nos encontramos na próxima aula, tá certo? Grande abraço pra vocês. Até lá, gente.